Boa noite, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª Sessão Ordinária do 2º ano 17ª Meditatura da Câmara Municipal de Monjal. Solicito ao 1º secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Solicito ao governador Joás que proceda à leitura de um trecho da Bíblia para o qual nos posicionaremos em frente. Boa noite a todos. Provérbios de Salomão, capítulo 27, que diz assim. Salomão, capítulo 28, que diz assim. Assim o amigo encontra doçura no conselho portial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o amigo longe. Palavras do senhor. Está em votação o ato da sessão anterior. Quem estiver favorável, quem permanece, como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinada pela Mixon. Solicito ao 1º secretário que lhe os papéis que compõem o expediente da presençação. Oficio número 734, de 2018, em resposta ao requerimento dos vereadores Edilson, Modelo e Bonini, uma versão para o emprego, interessado ao prefeito do município de Conchal. Oficio da empresa Rota das Badeiras ao presidente do senhor Cid Santana e Correia. E eu vou ler na entrega aqui um ofício da Caixa Econômica de um assunto de interesse de toda a população de Conchal. Assunto da ampliação do atendimento aos clientes por meio de casa lotérica ou correspondente. Senhor vereador, excepcionamos na sua interesse de jornal de Cicaba o ofício número 50, de 2018, referência à solicitação de ampliação de atendimentos aos clientes por meio de casa lotérica ou correspondentes bancários. Posto o que se solicita, aproveitamos a oportunidade para parabenizar esta casa, que se preocupa contando o esmero com o bem-estar dos seus cidadãos. Em referência ao município de Conchal, temos imenso orgulho de tê-lo dentre os que fazem parte de nossa área de emergência e atuação. Como descrito no referido ao ofício, o nosso município está em amplo crescimento e, conforme bem conhecemos, já conta com sua indústria de comércio bem consolidada. Conforme já bem observado por vossa senhoria, realizamos estudos técnicos com periodicidade mensal para a abertura de novas unidades lotéricas que abrangem posição geográfica do parceiro. Quantidade de clientes atendidos, percentual de utilização dos terminais da unidade lotérica ativa e viabilidade de incluir novos terminais para melhorar o atendimento ao cliente. Em que pese vossa preocupação, ressaltando-se que hoje a unidade lotérica ainda possui capacidade de absorção de mais atendimentos no que tange o recebimento de contas, saques, depósitos, entre outros serviços que a referida unidade pode prestar. Assim, o incremento de terminais ou a licitação de novas unidades lotéricas na cidade pode, a curto prazo, inviabilizar a atenção da existente unidade, culminando na falência da mesma. Entretanto, conforme citado no ofício, em referência a esse serviço dito, não jogos, há possibilidade de que empresários da cidade fiquem correndo junto à Caixa Econômica Federal a fim de prestar tais serviços bancários. Nesse sentido, informamos que alguns empresários já tomaram essa iniciativa e que têm apresentado um bom desempenho no atendimento à população. São eles. J. Arcângelo, Supermercado, IPP, Esclado Maria Prefeita, Anselmo Zan, 514, Jardim Pérez, Irmãos Camargo, de Ponchal, do Itália Mies, Clado Narrojo, José Galos Guedes, Jardim Seira, do Planalto, José Ângelo, de Camargo e Mies, Clado Narrojo, Maior, de 146, Jardim Esperança 3. Ressaltamos que, caso haja mais empresários emprestarem esse serviço de não jogos, basta que se dirijam à agência da Caixa Econômica Federal em Conchal, escutado na Rua Francisco Herrera, aos 35, para que possamos elucidar quaisquer dúvidas que venham a existir e firmar nossos conventos conforme a disponibilidade de estudos de mercado. Desta forma, agradecemos a oportunidade dada a esta superintendência de se posicionar sobre o assunto e nos colocamos à disposição para depois esclarecimentos. Atenciosamente, senhor Murilo Buscoff, gerente de canais, e Roberto Fernandes Souza, gerente de jornal de canais, pertenência regional de Piascara. Referindo ao ofício, sou dos senhores vereadores e a possui em obras. Projeto de lei complementar do 11 de 2018 dispõe sobre a atualização do Plano Clube Anual 2018-2021 instituído pela lei complementar nº 460 de 10 de novembro de 2017, interessado pelo efeito do município de Conchal. Projeto de lei nº 21 de 2018 dispõe sobre a instituição da campanha municipal de prevenção ao suicídio de ex-amarela do município de Conchal da Uscolotense, interessado pelo vereador Joás Gomes de Andrade. Projeto de decreto legislativo nº 4 de 2018 dispõe sobre a concessão do ativo da cidadão Conchalense ao senhor Marcos Antônio de Moraes, interessado pelo vereador Eliseu Tonhoca. Projeto de decreto legislativo nº 5 de 2018 dispõe sobre a licença à vice-prefeita municipal para ausentar-se do município, interessado pelo vereador Cid Sampaio Correio. Referidos projetos já foram encaminhados para... Referidos projetos já foram encaminhados para... Referidos projetos já foram encaminhados para... Todos os vereadores já possuem cópia e foram encaminhados com missões permanentes. e foram encaminhados com missões permanentes. Indicação nº 67 de 2018 solicita ao senhor prefeito municipal que proceda melhorias no modo como é organizada a parada de ônibus escolares e demais veículos em frente às escolas da cidade. Interessado, vereador Eliseu Tonhoca. Indicação nº 68 de 2018 considerando que as áreas de lazer são importantes dispositivos para a população de uma cidade para o momento em interação entre as pessoas e desfrute de agradáveis momentos. Considerando que na Praça Nova de Abril existem espaços destinados à realização de jogos de bocha, banheiro para uso da população e um bondinho onde as crianças costumam brincar. Porém, atualmente, esse espaço não se encontra em plenas condições de uso. Dito, depois de observar as formalidades regimentais de destino, o senhor prefeito municipal estuda a possibilidade de proceder à reforma e restauração do bonte, do banheiro e da pintura na Praça Nova de Abril de modo a verenciar nossos cidadãos que muito se utilizam nesse espaço no momento do lazer. Interessado, vereador Paulo César da Souza de Almeida. Indicação nº 69 de 2018 solicita o senhor prefeito municipal a instalação de plagas denominativas com o nome das ruas em nossa cidade. Interessado, vereador Rodinei Ferreira da Silva. Indicação nº 70 de 2018 considerando que na lei da José Ferreira de Mello semanalmente se realiza a feira do produtor rural. Considerando que lá também existem alguns traders que vendem comidas e bebidas ao longo da semana. Considerando que no local há poucos bancos e que os mesmos se encontram em péssimo estado de conservação. Colocando em risco principalmente as crianças e idosos que frequentam o local. Indico, depois de observar as formalidades regimentais de estilo, o senhor prefeito que estude junto ao setor competente a possibilidade de proceder a reparo nos bancos existentes na Avenida José Ferreira de Mello e de instalação de mais bancos visando beneficiar a população que cada vez mais faz uso desse espaço no nosso município. Interessado, vereador Jorge Gomes de Andrade. Indicação nº 71 de 2018 solicita como trans estudos para a instalação de redutores de velocidade na Rua dos Maracazes. Interessado, vereador José Roberto Guimarães. Indicação nº 75 de 2018 Encarece ao senhor prefeito municipal realizar a sinalização de sol na Avenida União onde foi recapiado. Interessado, vereador Wagner de Malto Fabiano Lozano. Indicação nº 77 de 2018 solicita ao senhor prefeito municipal que proceda a revitalização da praça localizada no Jardim Boa Vista. Interessado, vereador presidente, Sim, Sampaio Correia. Indicação nº 78 de 2018 solicita ao senhor prefeito municipal que proceda a reforma na ponte que liga o Jardim Caraí e Jardim Boa Vista. Próximo do INSS. Interessado, vereador presidente, Sim, Sampaio Correia. Indicação nº 79 de 2018 solicita ao senhor prefeito municipal a revitalização da praça localizada no Jardim Bela Vista com a adequação de seu parquinho para uso de crianças do bairro. Interessado, vereador presidente, Sim, Sampaio Correia. Indicação nº 80 de 2018 sugere ao senhor prefeito municipal a construção de um campo de areola do campo existente na praça do Jardim Bela Vista. Interessado, vereador presidente, Sim, Sampaio Correia. Indicação nº 81 de 2018 sugere ao senhor prefeito municipal a colocação de postos de iluminação pública no bairro 90. Interessado, vereador presidente, Sim, Sampaio Correia. Refeitas indicações serão intermeadas ao senhor prefeito. Interessado, vereador presidente, da Câmara Municipal da Câmara Municipal. Interessado, profundo pesar pelo falecimento da senhora Inês Pereira Martins. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 122 de 2018 Inquerimento nº 123 de 2018 Inquerimento nº 125 de 2018 Interessado, profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Aragão Vieira. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 126 de 2018 Interessado, profundo pesar pelo falecimento do senhor Edgar Joaquim de Oliveira. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 127 de 2018 Interessado, profundo pesar pelo falecimento do senhor José Aurélio Martins da Silva. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 128 de 2018 Interessado, profundo pesar pelo falecimento do senhor Ademir Albiel Filho. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 129 de 2018 Inquerimento nº 129 de 2018 Inquerimento nº 129 de 2018 Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento nº 130 de 2018 Inquerimento nº 139 de 2018 Marbosa, interessado dos vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 131 de 2018, voto em profundo pesar pelo flacimento do senhor Sebastião do Couto, interessado dos vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 132 de 2018, voto em profundo pesar pelo flacimento do senhor Aliceto Pascoal Blasca, interessado dos vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, referidos os requerimentos, dispensam votação, pois já foram assinados por todos os senhores vereadores. Indicação dos setenta e dois de 2018, em carece do senhor Prefeito Municipal, reparo do asfalto-construção de canaveta para descomamentear uma calça específica. Estado, vereador Edmilson Manderei Boninho. Indicação dos setenta e três de 2018, em carece do senhor Prefeito Municipal, reparo do asfalto-construção de canaveta, vaso-paramentear uma calça específica. Interessado, vereador Edmilson Manderei Boninho. Indicação número setenta e quatro de 2018, em carece do senhor Prefeito Municipal, adotar na rua 15 de novembro, com estacionamento em 45 gramas. Interessado, vereador Edmilson Manderei Boninho. Indicação número setenta e três de 2018, sugere do senhor Prefeito Municipal, adotar monitoramento das estradas de nossa cidade, bem como nas faças, através de drones. Interessado, vereador Edmilson Manderei Boninho. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito. Inquerimento número setenta e três de 2018, considerando que o nosso município possui diversas necessidades a serem supridas e uma que se destaca no tocante à infraestrutura urbana. Considerando que o crescimento populacional sugere a necessidade de expansão do município e que, apesar dos constantes esforços apenas com a arrecadação municipal, nos tem sido possível executar todas as ações necessárias para atender esse crescimento. Considerando ainda que o nosso município necessita de recursos para realizar obras de infraestrutura urbana, não furtamos a recorrer a quem possa auxiliar em relação a esses recursos. Requeiro, depois de ouvido do plenário, observar as comunidades de costume, o senhor ministro, deputado Sabao Barro, em uma intercessão fruto ao governo do Estado, visando a operação de recursos na ordem de um milhão e duzentos mil reais para a execução de obras de infraestrutura urbana no município de Conchão. Visando beneficiar todos os nossos moradores e contribuir para o desenvolvimento da cidade e a eficiência estruturada. Interessado, vereador de engenharia, parecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. E, querendo, número 134 de 2018, considerando que é conhecimento de todos que nas áreas mais importantes é a saúde, pois, ao lado da educação, a saúde é a base para o progresso da nação. Considerando, para tanto, o município tem que oferecer locais adequados suficientes para atendimento, tratamento, prevenção de doenças, principalmente, quanto à cidade possui apenas um hospital, sendo o nosso caso. Hospital e maternidade matrimonia. Considerando ainda que, por ter sido fundada há mais de 40 anos, nosso hospital necessita diversas reformas para atender adequadamente a população. Requeiro, depois de ouvido do outro plenário, observados os comunidades regimentais de costume, o Sra. Deputado Estadual Vaz Cunhões, a intercessão junto ao Governo do Estado, visando a liberação de recursos na ordem de R$ 150 mil, para a execução de reformas no hospital e maternidade matrimonia, para que possa continuar atendendo adequadamente a proposta no nosso município, que é tão carente desses recursos. O Sra. Deputado, o Diretor Geni, Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, o salvo ar dos permanentes como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requecimento número 135 de 2018. Considerando que o centro de zoonose do nosso município abriga dezenas de animais e que a demanda só tem crescido nos últimos anos. Considerando que, para tentar frear tal crescimento, é necessário que o município não tenha um programa permanente de controle reprodutivo de cães e gatos. Pois uma das soluções para que encontramos é a castração dos animais recebidos pelo centro. Considerando que, para tanto, são necessários constantes investimentos na manutenção das ações de castração e conscientização da população para o abandono de animal e incentivo à adoção. E que, depois de um idoso plenário, observados as suas modalidades regimentais de costume, o senhoritíssimo deputado estadual Vácio Munhoz, intercessão junto ao governo do Estado visando a liberação de recursos na ordem de 100 mil reais para subsidiar ações de castração de cães e gatos em nosso município e modernizar a reprodução desempregada e consequente abandono de animal. Interessado, vereador Geni, Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoritos permaneçam como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. O que é veneno do meu 133 de 2018, requer a concessão de urgência especial urgentíssima, projeto de lei complementar número 11 de 2018, e regular a tramitação nesta casa. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, em votação, os favoritos permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Enquerimento pelo 137 de 2018, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, assegura que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. considerando que a lei orgânica do município de Conchalter preceitua, em seu artigo 82, que compete ao prefeito, entre outras atribuições, encaminhar mensalmente àquela municipal os balancetes da receita e despesa, bem como os relatórios de empenhos e pagamentos havido no mês. Considerando que a Prefeitura vem descumprindo tal exposição, reiteradamente, requeiro, depois de observar as chamadas regimentais de estilo, ao senhor prefeito municipal, que provencie o envio dos balancetes da receita e da despesa, bem como os relatórios de empenhos e pagamentos referentes aos meses de janeiro até abril de 2018, e que cumpra o disposto na lei orgânica do município. Interessado, vereador-presidente, Sinti Sampaio Correio. Em discussão, em votação, os salvorários permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moçando 19 de 2018, congratulações com as mães, em especial, de nosso município, pelo dia a elas consagrado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o Dia das Mães teve a sua origem no princípio do século XX, quando uma jovem norte-americana, Annie Charves, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Annie como uma festa. Annie quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. Em pouco tempo, a comemoração e, consequentemente, o Dia das Mães se alastrou por todos os Estados Unidos. Em 1914, sua data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson, dia 9 de maio. No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros, Câmara, cardeal arcebisco do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do caridade oficial da Igreja Católica. Ser mãe é poder transmitir ao mundo o melhor que a vida tem. É projetar um pouco de nós no futuro, é eternizarmos tempos as memórias de nossos avós. É sentir a vida e a palpitar quando renascem as esperanças. sentir a alegria de viver como quando ainda éramos crianças. É sentir a responsabilidade acrescida porque alguém depende inteiramente da nossa vida. Para seu esforço, apresento a consideração da mesa depois de ouvir o doutor plenário satisfez das faculdades ambientais de estilo, moção de aplausos e congratulações com todas as mulheres, em especial, as do nosso município pelo dia a elas consagrando. Interessado, vereador Juárez em discussão, em votação, os salvarados permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção do meu ouvinte de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem sabemos, a prática de esporte é essencial ao ser humano, havendo uma enorme gama de opções para todos os estilos de pessoas, além da educação e saúde, a recriação e o esporte são fatores muito importantes para o desenvolvimento físico e mental em todos e para o bem-estar em geral. Recentemente, aconteceu em nosso município o Pedal Integração, contando com a organização de diversas frentes, sendo elas equipe Tartaruga, equipe Avurso, equipe First, equipe Foca, equipe Brutões, equipe Hospedar, alunos do projeto Eletiva Conchal, conhecendo e descobrindo seus encantos da Escola Estadual Pela Vista e Departamento de Turismo da Prefeitura do município de Conchal. Faço o esforço, apresento a consideração do doutor plenário após as formalidades de praxe, moção de aplausos e congratulações com os organizadores do evento. Interessado, vereadores José Roberto Guimarães, Wagner, Edivaldo Fadel, Lozano. Em discussão, em... Só uma pequena correção, presidente, a escola, na verdade, é o nome da professora Maria de Juntos Lima, que é a unidade nova do Galapista. Então, só se puder fazer essa correção pelo nome da escola. Acho que é uma boa de ser a favor. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aparecer no número 12, 2018, das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Transforçamento e Contabilidade, ao projeto de lei número 18, de 2018, que estabelece a regulamentação e o funcionamento da prestação de serviços com a missão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação e veículos de propaganda nas vias públicas do município de Conchão. Aparecer favorável dos projetos dos vereadores Wagner de Valdo Fadel, Lozano e Joás Gomes de Andrade. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aparecer favorável ao número 13, de 2018, das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Contabilidade, o projeto de lei número 19, de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os supermercados e estabelecimentos comerciais similares no município de Bonchão a disponibilizar carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiências e ou mobilidade reduzida. Interessado, o vereador José Alberto Guimarães. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aparecer favorável número 14, de 2018, ao projeto de lei número 20, de 2018, que dispõe sobre a utilização de placas de energia fotovoltaica nos locais onde direto ou indiretamente sejam de ordem do Poder Público Municipal para a captação de energia solar, e fixa outras providências. Interessado, o vereador Eugenia aparece da sessão clara. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos para o tema livre. Com a palavra, o vereador Jorge Alves. Senhor presidente, mesa, nobres vereadores, amigos internautas, demais amigos presentes, uma boa noite a todos. Faço uso dessa tribuna nesta noite. A princípio, eu quero dar as boas-vindas, é com muita alegria, e ao mesmo apresento, um amigo de infância, hoje nos dá a honra de estar conosco aqui na cidade de Conchal, ele é do Rio de Janeiro, mobilizador social, Sandro de Moura, também escritor do livro A Notação do Brasil, que será lançado agora, mês de julho. Seja bem-vindo entre nós, amigo. Fiz uma indicação, diante da necessidade, lá na Avenida José Ferreira de Melo, lá existe uma feira semanal do Produto Rural, e tem alguns bancos que estão em mal estado de conservação, onde risco as pessoas que frequentam a feira, aquele lugar, e principalmente as crianças. Deixo aqui a indicação, mas muito especialmente, eu ocupo a tribuna neste momento para antecipar os meus parabéns a todas as mães. Nós estamos na semana que antecede o Dia das Mães, que é o domínio, e hoje eu quero fazer essa moção de aplausos e congratulações para todas as mães. Eu não tenho mais a minha, já está com Deus, hoje eu guardo na memória o que me ensinou, o tempo útil da minha vida, e a maior herança que eu pude herdar, o maior valor, o maior bem que minha mãe pôde passar para a família, em especial para mim. É na memória de que, em inúmeras madrugadas, eu encontrava minha mãe a sóis, orando ao Deus criador da nossa vida. fui criado em nove irmãos, porque cinco faleceram em um lugar muito crítico, interior do nordeste, e minha mãe se posicionou como uma heroína. Então, neste momento, eu faço essa homenagem, não mais a ela, não precisa, já está com Deus, a todas as mães. Deixo aqui também uma observação, não só como vereador, mas como pastor também. Existem dois grandes atributos em Deus, atributos que a teologia chama de atributos comunicáveis, ou seja, o que existe em Deus e que Ele doa para o homem. E esses atributos é encontrado em especial na mulher, na mulher também. O primeiro é a capacidade e a disposição que Deus tem para ajudar. No Javi do Éden, quando o homem pegou, Deus desce do céu para conversar com ele com o propósito de lhe ajudar. De maneira nenhuma, Deus se manifestou com o intuito de prejudicar, mas para ajudar. Nosso Salvador também, quando deu um prato de vitória na cruz do Calvário, o texto bíblico diz que havia um véu no grande templo que separava o acesso do homem e Deus. E aquele templo ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que ele se ativa de ajudar pela parte de Deus. E nosso Senhor antes de subir ao céu, Ele falou que não deixaria o homem sozinho, mas que Ele mandaria um ajudador, que é o doce Espírito Santo que habita nos filhos de Deus. E essa capacidade de ajuda, Deus dá para a mulher. E Ele diz para Adão, você precisa de alguém que te ajude e eu vou criar uma mulher para que ela esteja ao seu lado para te ajudar. E é assim, a capacidade exclusiva que Deus tem e a disposição de ajudar, Ele entregou a uma mulher e chamou-o de mãe. A outra é em referência ao grande amor de Deus. A Bíblia fala de vários tipos de amor, os três mais conhecidos é chamado de amor eros, que é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Amor fílio, que é o amor amizade entre pessoas. E o amor incondicional de Deus que é chamado amor ágate. Segundo a teologia, é o amor de uma mãe, mas próximo ao amor de Deus. É o amor incondicional que Deus chama seus filhos de filho, assim também com a mãe. A mãe não chama filho de bandido, a mãe não chama filho de viciado, ele pode ser o que for para qualquer pessoa até mesmo para a sociedade, mas a mãe lhe chama de filho. É um amor comparado ao amor de Deus. Deixo aqui essa meditação e, muito especial, o meu parabéns a todas as mães aqui em Cochal, em todo o Brasil e em todo o mundo. Boa noite, meu muito obrigado. Uma palavra ao vereador José Roberto. Boa noite a todos. Belas palavras do professor Juais. Obrigado. Graças a Deus e a tenham a minha vida. Quero nos parabéns a todos as mães. Quero agradecer também ao deputado Carlos Sampaio por pedir a mais uma emenda para o Conchal, R$ 100 mil para a Pai, na aquisição de equipamentos. Provavelmente vai juntar com o VAR, do ciclo 100 mil, provavelmente a gente vai comprar o ônibus. Eu acho que dá para comprar um ciclo 100 mil. Eu quero também dar um parabéns para o pessoal do contorno aos grupos Tartaruga, Foca, Avurso, Hospedar, Brutões e os demais grupos que deram o maior apoio para o sucesso que tivemos no final da semana em nossa cidade. O trigésimo pedal da integração da Itália Conchal tivemos 700 ciclistas. Parabéns a todos. ao projeto da professora Ariadna Arcângela da Escola Maria de Lourdes Linhas. Eu me quero dar parabéns para ela. Para as crianças que é o projeto Conchal descobrindo seus encantos. Parabéns. Pronto. A palavra vai dar todo o direito. Obrigado. Sr. Presidente, os demais componentes da mesa, nossos companheiros vereadores, pessoas que nos prestigiam com presença, pessoas também que nos acompanham através da internet e muito doador de a todos. Eu primeiro gostaria de fazer aqui meio agradecimento, um agradecimento completo porque na sessão passada eu solicitei ao senhor prefeito que procedesse reparos além do balcão da feira onde os feirantes estavam, havia diversas reformações de bândalos, lápidas queimadas, banheiros deteriorados e foram lá e trocaram as lápidas. Então, por isso, eu não posso agradecer por inteiro, porque ainda falta ainda só as lâmpidas, só as trocadas não causam problema. Isso aqui também consertar os banheiros, conibir a entrada de vantos, se houver necessidade de deixar o guarda, o vigia, alguma coisa nesse sentido, para que possa, aquele povo possa estar nesse sentido mais seguro, porque eles deixam pertences ali que na realidade não têm muito valor, mas as ferramentas e trabalhos deles. Então, que o senhor prefeito fazesse o restante. E gostaria de dizer também a respeito de uma indicação que eu fiz, que alguns dos nossos companheiros vereadores também já fizeram essa indicação, mas a gente observa e vê que parece que ele vem cometendo os mesmos erros que o outro cometia. São coisas simples, fáceis, mas que servem de muita utilidade quando se fala das plagas de identificação nas ruas. Veja bem, nem sempre todos os policiais moram na cidade. E de repente vem um policial de fora prestar serviço aqui no nosso município, ele não tem bola de pistola para adivinhar se recebeu uma ligação a respeito de uma ocorrência que precisa de ser atendida em determinada rua. Aí ele vai procurar essa rua, como que faz? Não tem placa de identificação. Bem pouco também o SAMU, que às vezes vai atender uma ocorrência que é de salvar vidas. E uma simples placa de identificação daquela rua pode às vezes custar a vida de uma pessoa, porque a demora até que esse socorro chegue até essa rua pode custar a vida. Então são coisas simples que já vêm de longa data e que o senhor prefeito poderia fazer parceria com a CINCO, fazer parceria com vários clubes, fazer parceria com os comércios, que sim, que todos possam colaborar apresentando ali o seu comércio, a sua empresa, e essas placas possam ser confeccionadas e todas as ruas possam ser identificadas. Isso facilita muito a vida do Conchalense e das pessoas que vêm até a nossa cidade. Então eu faço esse pedido ao senhor prefeito porque ele olha com carinho e acredita que isso não custará praticamente nada aos cofres públicos, porque poderá muito bem fazer parceria e há pessoas que têm interesse sim que essas placas sejam confeccionadas com o nome da sua empresa. Então é uma coisa que falta simplesmente gestão. E agora eu gostaria de falar também a respeito da CEI que todos bem sabem que tramita dessa casa e mais uma vez eu venho aqui falar que os prazos não são cumpridos. e nós já seis meses 180 dias a gente aprovou aqui um requerimento de mais 180 dias sendo que o regimento da casa não permite mais é apenas seis e mais seis e eu quero dizer aqui que no dia 26 do 2 nós fizemos um requerimento solicitando mais alguns documentos que a gente achou necessário examiná-los. Não tivemos nenhuma resposta. Nem sequer justificado. Sendo que o regimento dessa casa diz que são dez dias e prorrogado por mais dez dias desde que solicitado e justificado. não chegou até a mim também acho que não chegou até essa casa porque não foi comunitado que não houve nenhum pedido de prorrogação nem justificativa. Então quer dizer a gente fica numa situação delicada só que aqui eu estou falando a verdade não estou falando não estou inventando está aqui o ofício que a gente pediu além disso tem um outro mais recente também que foi no dia 6 do 4 do mês passado hoje é no dia nós estamos hoje no dia 7 então quer dizer faz 31 dias sendo que é dez e mais dez e do mês dois não foi respondido nenhum então quer dizer é uma coisa que dá a entender dá a ideia que não está interessado que essa seria que nós desenvolvemos o nosso trabalho e é uma coisa que não é correta até porque quando o senhor prefeito foi vereador nessa casa aqui ele sempre batia nessa tecla a respeito de solicitação de documentos e esses documentos não chegavam esses documentos não chegavam então que ele não cometa esse mesmo erro que ele vá às pessoas responsáveis porque da última vez que eu fiz a solicitação aqui a gente esperou 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 não houve nenhum comunicado a nós que fizemos usei a tribuna aqui falei que o prazo era de 48 horas dentro de 20 horas apareceu todos os documentos então quer dizer será que é necessário dizer mais uma vez que precisa de 48 horas ou então vou tomar as outras medidas não deixe isso acontecer é muito ruim é muito ruim isso para o andamento do desenvolvimento será que todos os aspectos são assim porque veja bem vamos olhar para o outro lado nós temos os nossos deveres o cidadão tem o seu dever se ele tem que obedecer ele tem que obedecer só que a prefeitura ou seja o executivo em si é como diz o ditado faz o que eu faço mas não faz o que eu mando então precisa de atentar um pouco mais para essas coisas que são coisas simples e banais que as vezes acaba levando a um estrelo então mais uma vez eu solicito ao executivo que por gentileza atente-se aos nossos pedidos porque nós temos prazos a cumprir e que eles também cumpram seus prazos e por hoje é só uma palavra do vereador Wagner senhor vereador presidente da casa meus colegas vereadores minha colega vereadora senhoras senhores aqui presentes pessoas que nos acompanham pela internet uso o tema livre para assim como meu amigo José Roberto agradecer ao deputado federal Baleia Rossi pelos 100 mil reais que destinou para a PAI que junto com também o recurso que o deputado Carlos Sampaio destinou vamos tentar ver se consegue comprar um ônibus novo para a PAI o ônibus da PAI hoje está em situação dramática Rogério sabe bem disso né então é uma necessidade um ônibus adaptado um ônibus adequado e somando esforços a gente consegue agir com benefício de uma causa comum especialmente de uma causa tão importante como a causa da PAI então agradeço também o deputado Carlos Sampaio e o deputado Bahia Rossi que já é a segunda vez que ele nos brinda com um recurso começo do ano foi um recurso também de 100 mil reais que foi utilizado na saúde acho que para exames não tenho bem certeza mas foi utilizado na saúde a gente tem visto aqui os vereadores o prefeito se empenhar bastante em conseguir recursos para suprir as necessidades físicas de Gojá as necessidades as carências de saúde as carências de infraestrutura enfim hoje mesmo a Geni fez alguns ofícios por deputado Paulo Munhoz que eu tenho certeza serão atendidos mas não é só isso a prefeitura a prefeitura também tem outras ações que são importantes e hoje nós tivemos conhecimento de duas notícias que eu acho que fazem por merecer um destaque primeiro a notícia da economia que a prefeitura fez nos primeiros meses desse ano uma economia de mais de 100 mil reais quase 100 mil reais com a melhoria do programa de reciclagem programa que foi implantado pelo departamento de meio ambiente nas escolas através de palestras através de conscientização das crianças enfim e dá resultado tudo que se faz em conscientização que faz na educação que faz com crianças especialmente dá resultado então é importante sim essa parte material essa parte de infraestrutura é claro mas essa parte de conscientização no quesito ambiental em outros tantos na questão de educação de trânsito que também é uma outra notícia bacana que a guarda municipal está fazendo palestras junto às escolas sobre segurança pública sobre educação de trânsito também é uma ação importante que a prefeitura que o órgão a prefeitura municipal faz com resultados e com frutos que serão muito bons então essas duas notícias a gente tem tanta notícia ruim né a gente tem tanta dificuldade tanto no ser ruim então foram duas notícias vinculadas recentemente que eu acho que fazem fazem jus a um destaque aqui parabenizando o departamento de meio ambiente outras ações que devem e precisam ser feitas na conscientização ambiental todo mundo sabe a riqueza que é o lixo o lixo é uma fonte imensa de dinheiro uma fonte imensa de riqueza sem contar a questão ambiental presente-se aqui um experto no assunto pode falar disso com muito mais propriedade que eu mas eu quero eu gostaria de parabenizar por essas ações que elas sejam cada vez mais aprimoradas que elas sejam cada vez mais incentivadas tanto a questão ambiental como a questão de conscientização de segurança para que os resultados surtam cada vez melhor e encerrando aqui essa minha primeira participação eu tenho alguns outros assuntos que eu vou falar depois eu quero fazer fazer coro também a minha preocupação em relação a questão da CI como bem disse o vereador Rodinei a questão de auditoria a questão de apuração a questão de averiguação fiscalização além de ser obrigação dessa casa foi motivo de forte discussão na campanha eleitoral passada queria investigar queria fazer e a coisa começou no manda ia se fazer uma auditoria depois não deu para fazer auditoria se começou algumas averiguações foram feitas algumas reuniões e parou pelo menos eu não tenho notícia de que tenha feito mais nada essa casa teve a iniciativa de fazer a CI para também esclarecer e aqui a gente não está só um parêntese a gente não está aqui para pré-condenar para julgar quem é que seja a gente quer apurar para que não fique o dito que eu não dito que seja apurado houve erro houve falha houve má fé ou não houve o que não se pode é deixar isso ficar rodando 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 e eventualmente caindo no esquecimento é obrigação dessa casa é obrigação do executivo prestar os esclarecimentos que essa casa pede ou como disse o rodirei explicar porque não está fazendo ó vocês estão pedindo demais é montar alguma coisa tem que fazer o que não pode é deixar do lado como se não existisse como se fosse algum favor que se pretende fazer e não é ao varrer essas informações para debaixo do tapete ao não dar as informações a deixar de segundo e terceiro plano vai relegando também essa casa para segundo e terceiro plano que quando se precisa de um projeto que seja urgente se volta ao projeto urgente hoje mesmo está feito ontem para se sanar uma falha e é isso nós queremos fazer agora essa casa tem que ser respeitada e eu não estou falando a minha pessoa física ou a pessoa física de quem quer que seja eu estou falando da instituição do Câmara Municipal porque eu também estou me referindo à instituição do Poder Executivo não é a pessoa é a questão de instituições a preocupação do rodirei faz sentido faz muito sentido ela é muito procedente porque afinal de contas quando se estabeleceu aqui se julgou que ia se montar essa condição para averiguar e para apurar a coisa é séria não pode ser tratada com desdentro não pode ser tratada com ah, tudo é mais importante é claro que eu entendo que existem temas importantes que devem ser seguidos na administração municipal mas esse não é um tema menor não é um tema menos importante volto a dizer porque foi motivo de discurso no palanque acima de tudo porque é obrigação dessa casa averiguar se pretende fazer de uma forma clara de uma forma pacífica de uma só forma serena mas a serenidade não pode ser confundida com paciência se é que existe a palavra não sei se isso eu inventei isso aqui agora também de importância espero que vocês tenham entendido desculpa a paciência é horrível a serenidade não pode ser com passividade desculpa desculpa talvez se come aí estou enrolado amanhã mas é isso não pode ser confundida a gente não está aqui de brincadeira a gente não está aqui para ser deixado para depois a gente não está aqui para ser chamado só quando for do interesse era isso que eu queria falar para você só falar para o vereador com ele boa noite a todos mais uma vez agradeço a Deus pela vida saúde e oportunidade de trabalhar com o nosso povo a CI também não pode ser sigilosa gostaria de reiterar que os meus compromissos são com os meus eleitores e com o povo conchalense respeito muito os meus colegas de mandato e os aporarei se os seus posicionamentos forem em favor da comunidade caso contrário infelizmente ficarei ao lado do povo mesmo que sofra críticas espero que os demais colegas também se posicionem desta forma e não temam críticas e discursos acalorados aproveito a oportunidade para parabenizar as mães pelo seu dia que será comemorado no próximo domingo dia 13 todos nós somos filhos ninguém pode dimensionar quantidade de sacrifícios que as mães estão dispostas a fazer por seus filhos creio que esse amor incompreensível é o que mais se assemelha ao amor de Deus por nós é um sentimento que não acaba com a gestação mas que as acompanham para sempre as mães nos ajudam a entender um pouco daquilo que seria se tivesse uma presença física de Deus ao nosso lado elas conseguem de maneira inigualável exemplificar e demonstrar o que é o amor verdadeiro e eterno aprendi muito ao ser amado pela minha mãe que infelizmente está com Deus querida e ao ver a maneira como minha esposa me relaciona com os filhos no domingo e a cada dia olhe de uma forma especial para sua mãe saiba que ela estaria disposta a fazer os maiores sacrifícios por você e lembra que ela o ama de maneira grandiosa e incondicional ao abraçá-la nesse dia das mães sussurre-lhe aos ouvidos eu também a amo mãe querida caso você não possa mais abraçá-la lembre-se de que Deus compreenda a sua tristeza e prometa por fim a essa dor não perca a esperança quero também parabenizar a guarda municipal e a polícia militar pelos trabalhos desenvolvidos em nossa cidade tendo bons resultados com pouco recursos e parabenizar também o ciclista que fizeram passeio em nossa cidade obrigado e boa noite nada mais ouvindo para tratar do expediente passamos ao intervalo regimental está reaberta a sessão solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores Ayrton Corrêa da Costa Cid Sampaio Corrêa Edmilson Madeleine Bonin Eliseu Tonhola Xerinha Aparecida Sampaio Jás Gomes de Andrade José Roberto Guimarães Paulo César Souza de Almeida Robert São Cláudio Pepe Rodinei Ferreira da Silva Bairro Faldo Fadel Rosano Ficam os senhores vereadores convocados para a realização da décima sessão extraordinária do primeiro ano da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Conchal a realizar-se ao término da presente sessão para a deliberação das seguintes matérias Em segundo turno Discussão e Votação Projeto de Lei Complementar nº 11 de 2018 Assunto Dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual 2018-2021 Institutivo e a Lei Complementar nº 460 de 10 de 90 de 2017 Autoria Prefeito do Município de Conchal Em turno único de Discussão e Votação Projeto de Decreto Legislativo nº 5 de 2018 Dispõe sobre a licença à Vice-Prefeita Municipal para ausentar-se do município Interessado Vereador Cid Sampaio Correia Solicito ao primeiro-secretário que ele só fez que compõe a ordem do dia da presenciação Projeto de Lei Complementar Projeto de Lei Complementar nº 11 de 2018 Dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual 2018-2021 instituído pela Lei Complementar nº 460 de 10 de novembro de 2017 Interessado Prefeito do Município de Conchal Em discussão Em votação Os favoritos permaneçam como estão caso no contrário se manifestam Aprovada por unanimidades em segundo turno de discussão Em primeiro turno de discussão Nada mais abrindo o farol do dia passando a explicação pessoal com a palavra Boa noite a todos Boa noite a todos Hoje eu vou falar um pouquinho dos meus pedidos dos meus requerimentos para o deputado Em uma verdade já fui para São Paulo a gente já conversou sobre a liberação de verbas e recursos e o deputado se comprometeu a enviar já mandou 300 mil reais para o município e também ficou de enviar mais 100 mil para a castração que eu voltei a fazer o pedido aqui mais 300 mil para a infraestrutura e mais 300 mil para a saúde Mas eu sou que nem São Tomé eu só acredito vendo então eu vou esperar a hora que chegar por mais que eu confie que eu tenha trabalhado eu vou esperar chegar para depois eu falar sobre esse assunto Seis dias eu não estou querendo falar muito outro dia porque eu estava doente e tem dias que é melhor a gente não falar muita coisa porque é melhor eu não falar Hoje eu acho que é um dia que eu não devo falar porque senão eu posso levar processo de tudo quanto é lado então eu estou me sentindo no direito de ficar quietinha Eu só vim aqui para falar sobre esses pedidos e eu gostaria aqui e vim desejar um feliz dia das mães para todas as mães Eu acho que eu vi que tem textos bonitos que todo mundo falou aqui mas eu acho que só a palavra mãe o significado da palavra mãe não precisa dizer mais nada É amor, né? um feliz dia das mães para todas as mães Obrigada Boa noite Uma palavra do Jorge Mais uma vez boa noite a todos Eu quero ocupar agora uns minutinhos para fazer uma rápida apresentação de um projeto Eu conto com a ajuda do meu amigo Elton Me dê licença para passar um pouco da tribuna Eu tenho em minhas mãos cinco boletins de ocorrência do começo do ano até agora recentemente aqui em Conchal ou seja cinco B.O.s Qual que é o assunto? No final eu falo desses cinco boletins de ocorrência Eu vou começar falando um pouco desse projeto com o auxílio de um vídeo o Elton nos ajuda com gentileza Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com o Mike M em 1994 O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustanhas Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas o que lhe permitia ajudar outros amigos Seu legado começou quando Mike resgatou o Ford Mustang em 1968 O garoto dedicou-se muito ao ser nosso reconstruiu e pintou o carro na cor amarela Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda Acabou por tirar a própria vida em um ato de se esperar Seu pedido de ajuda infelizmente veio tarde demais Em partados a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda entregue este cartão para o terapeuta médico professor amigo parente e diga eu preciso de ajuda Os bilhetes foram enviados e em apenas três semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão Desde então a fita amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio No Brasil o mês de setembro foi escolhido para incentivar estas campanas junto com o dia mundial de prevenção do suicídio 10 de setembro Mike tirou a própria vida assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo Se divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser prevenidos com atenção e conversa aberta as chances de muitas pessoas aumentam Quer saber mais? Assista ao vídeo do nosso canal e conheça estratégias para saber se alguém precisa de ajuda Obrigado, Elton Solta para mim com a gente beleza o slides rapidamente eu resumo esse projeto que é o mês amarelo como uma campanha municipal de prevenção ao suicídio Esses slides falam pouco cada vereador vai ter o seu projeto na mão A visão nossa é justamente dar uma oportunidade para alguém que já não tem mais esperança de vida e possui tendência suicida Aí eu começo falando com essa pergunta como ajudar alguém que está passando por isso guarde essa pergunta com você pelo menos eu recebo vários telefonemas para ajudar famílias pessoas a fazer oração e dar conselhos aqui em Conchal não estou falando de outra localidade só aqui em Conchal correto? Apresento no slide seguinte essa campanha avisa o seguinte ser realizado nesse mês chamado mês amarelo anualmente que antecede o dia 10 de setembro que é o dia mundial de prevenção do suicídio ou seja dia 10 de setembro é conhecido como o mês amarelo nesse projeto nós apresentamos um mês não apenas um dia 10 de setembro é o dia nós vamos ter 10 de agosto ou 10 de setembro para promover campanhas que venham a ajudar pessoas com essa tendência de que maneira? a finalidade seria promover o debate a reflexão e a concentração sobre a temática da depressão inclinação à prática do suicídio isso pode ser feito de várias formas usando jornais usando meios sociais palestra nas escolas enfim conscientizando professores e etc profissionais da saúde também o projeto vai estar detalhando essa parte aí certo? uma estatística um milhão observa é um milhão tá? um milhão é o número aproximado de mortes por suicídio por ano isso por ano segundo a OMS que é a Organização Mundial da Saúde para cada morte lembre-se eu citei um milhão então para cada morte existe 26 tentativas de suicídio é o que a linguagem técnica chama de suicídio tentado o suicídio consumado e o suicídio tentado ou seja seria 26 milhões de tentativas por anos de suicídio é muito alto tá? eu apresento o seguinte pelo menos pelos números oficiais são 32 brasileiros mortos por dia seria uma taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer eu pesquisei sobre isso o porquê e o resultado é assustador as famílias ainda tem medo de sofrer discriminação quando alguém dentro da sua casa tenta o suicídio ou apresenta traços com tendência a suicida o ano passado foram cerca de 5 pastores que se suicidaram entre os militares você não faz ideia se precisar eu trago a estatística depois entre os médicos absurdo correto? então é um número muito alto de suicídio por que isso? é porque quando um ente querido nosso adoece fisicamente naturalmente a gente corre e busca ajuda alguém está com câncer você procura um médico correto? está com problema do coração você procura mas com tendência a suicida o medo de sofrer discriminação faz com que a pessoa abafe isso poxa eu sou um pastor imagina minha filha ou meu irmão pensando em se suicidar é reconheço para mim até porque algumas religiões tratam isso como apenas problema espiritual e não é só uma causa que leva ao suicídio são inúmeras causas por isso que esse projeto ele visa o que? a gente deixar nossas diferenças de lado e dar as mãos trabalhar saúde e educação por repúblico religião meus irmãos padres católicos jornais o F5 trabalhar junto polêmica que a gente poder usar em redes sociais o Zezinho da Rádio e a gente nesses 30 dias chamar atenção para a grande necessidade para a gente conscientizar e instruir todo cidadão com chalência para que ele possa perceber sem muita dificuldade uma pessoa com tendência suicida é esse o nosso objetivo observa que segundo a organização de saúde também em nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos ou seja dá para você evitar que dez pessoas morram nove pessoas morram se você conseguir detectar isso e ajudar então é muito importante a gente trabalhar nessa área e veria muito sério no slide seguinte para a gente adiantar qual seria a base as diretrizes dessa campanha é lógico que aqui é um resumo promover atividades que oriente e que alerte sobre como identificar possíveis suicidas é lógico que aqui é apenas uma apresentação mas se é uma escola que você vai dar um estudo uma palestra sobre o suicídio se é nas igrejas nas praças aqui você pode usar grupo de teatras como nós temos o grupo de sete elos pode desenvolver uma peça teatral fazer uma apresentação num grupo municipal em praças enfim que chame a atenção para essa problemática correto? aqui também você pode apresentar palestra direcionada a profissionais da saúde para qualificá-los na identificação de um possível paciente que traga esses traços de um possível suicídio correto? professores de repente enfermeiros enfim quem trabalha na saúde nas escolas levando palestra para as crianças e para adultos também para a gente adiantar também a base de diretrizes seria uma divulgação e exposição do distúrbio como identificar alguém que tem tendência a suicida você sabe é bem difícil tem pessoa especialista nisso só que com essa campanha nós vamos dar esse acesso a pessoa que é leiga que possa ter contato com as pessoas e orientá-los correto? eu peguei como exemplo esses slides cinco sinais de que alguém está considerando suicídio não está no projeto é apenas uma apresentação de que você pode usar como base diretriva a divulgação e a exposição do distúrbio por exemplo a pessoa pode apresentar tristeza intensa durante vários dias não está com ele só um minuto não está com problema só um dia mas durante vários dias falta de interesse e planos para o futuro falar frase como você está ainda melhor sem mim ou talvez eu não vai estudar de casa ah se eu morrer tudo acaba tudo melhor opa isso pode ser uma frase com tendência suicida tentativas prévias de suicídio já é um caso grave e também doação inexplicada de objetos valiosos a pessoa começa a doar o seu bem é como se tivesse perdido o sentido para a vida correto? para a gente caminhar para o final também ampla divulgação e alerta para o possível diagnóstico mais um slide aqui ele apresenta o seguinte o valor de você escutar a pessoa tá óbvio se ela tivesse a campanha de todos esses slides aí pode se parar em toda a cidade escute com atenção e deixe a pessoa falar esse método aqui ó é chamado de terapia agir como amigo é interessante que o esse trabalho de prevenção que é a origem do CVB Centro de Valorização da Vida começou em 1936 com o reverendo Chá de Pará lá em Londres ele era um reverendo anglicano e foi chamado para realizar o funeral de uma garota de 14 anos ela se suicidou porque ela menstruou pela primeira vez e entrou em choque e achou que tivesse contraído uma doença grave ela se suicidou ele foi chamado para fazer o funeral e ele entrou em choque poxa vida estou parado tenho que ajudar as pessoas para que não aconteça mais isso aí eu vou pelas escolas dando ensino sobre a educação sexual e durante esse período ele descobriu que em Londres morria três pessoas que se suicidavam por dias três pessoas que ele fez na sua capela no centro de Londres preparou uma sala apenas um um telefone e começou a atender pessoas e muitas pessoas apareceram só que vieram voluntários para lhe ajudar e ele não conseguiu dar conta de todo mundo mas percebeu que ao longo do tempo as pessoas que procuravam ajuda diminuíram estava diminuindo aquela quantidade de buscar ajuda ele ficou surpreso e começou com uma voluntária uma secretária e falou por que que o pessoal está diminuindo a procura será que eu estou alcançando o objetivo estou realizando aquilo que eu pretendia ele falou olha aqui tem muita gente para falar com o senhor e não consegue falar com o senhor e acaba falando com a gente ah é então são os voluntários que estão ajudando agora não sou mais eu que técnica que eles estão ouvindo olha eles vêm aqui e falam um monte de coisa já que a gente não sabe falar com o senhor a gente fica quietinho ouvindo eles falarem tudo o que querem falar aí ele entendeu que é muito importante ouvir as pessoas falar dos seus problemas então ele denominou essa técnica aqui terapia do agir como um amigo correto? podemos usar também esse número se você não é do Rio Grande do Sul você pode usar o 141 vai ter alguém lá do outro lado o centro de valorização da vida que vai atender 24 horas para ajudar então nessa campanha a gente pode confeccionar cartazes colocar nas escolas e nas escolas da palestra confeccionar adesivos aí pedimos o apoio dos empresários confeccionar adesivos e fixar nos carros e dar oportunidade para que as pessoas tenham realmente oportunidade de ouvir um amigo e valorizar assim a forma correto? aí eu termino mostrando para você que não julgue não culpe não ofenda se alguém na sua casa demonstra tendência a suicida porque a pessoa já está demonstrando isso que se você culpar ou julgar você vai acelerar esse processo pois a pessoa está sob culpa achando que é imprestável e não tem mais motivos para viver então eu termino com essa frase tá certo? não julgue com essas frases aliás não julgue não cumpre e não ofenda ok? aí eu termino aqui apresentei no começo cinco boletins de ocorrência eu fui na delegacia pedi a ajuda da investigadora doutora salvingano deve ser Laura ela me ajudou eu não pedi uma pesquisa a longo prazo tá? de tempos atrás não mostra o que tem acontecido de suicídio em Conchal só este ano esse ano eu tenho cinco boletins de ocorrência tá? do começo do ano até o mês de março cinco boletins de ocorrência de suicídio alguns foram suicídio e tentaram houve livramento tá? houve ajuda a pessoa não faleceu mas outros faleceram ela destacou também que os dois meses críticos um grande índice de suicídio aqui em Conchal é o mês de dezembro e o mês de janeiro por isso com a ajuda do doutor Ivan a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos uma pessoa fundamental na preparação desse projeto para que só vemos força e vamos estabelecer essa data em 10 de agosto a 10 de setembro para a gente conscientizar os munícipes de que há uma grande necessidade da gente conhecer e ajudar pessoas com tendência a suicídio obrigado pela sua atenção mais uma vez uma boa noite e estou à disposição e deixo mais uma vez reforço aqui o meu convite para deixarmos as diferenças de lado e vamos abraçar essa causa muito obrigado e boa noite a todos com a palavra do vereador Rodinei mais uma vez boa noite eu volto aqui nessa tribuna para falar algumas coisas que eu devo falar nesses dias se não me engano se não me engano na sessão passada ou retrasada foi até uma sessão extraordinária nós votamos aqui um projeto de lei para que a prefeitura adquirisse uma área do INSS acredito que todos aqui recordam desse projeto e nós votamos então para que a prefeitura adquirisse essa área o valor era de aproximadamente um milhão de reais que será pago parcelado e enfim mas o que eu quero dizer com isso eu quero dizer o seguinte que eu fiz um requerimento solicitando informações sobre a área do distrito industrial que alguns empresários daqui da nossa cidade havia solicitado ali uma determinada área e a gente queria saber quantos tinha em que pé que estava esse requerimento também se não me engano eu fiz ele foi no mês de fevereiro também e e essa informação até hoje também não chegou e agora eu vi as máquinas da prefeitura mexendo nessa área tá mas o que tem a ver então a área do INSS essa área de requerimento tá vamos lá então é que é o seguinte havia também uma outra informação não oficial mas eu obtive essa informação de que a prefeitura estava em negociação com a propriedade de uma área para fazer desapropriação amigável dessa área para adquirir essa área no valor de aproximadamente 200 mil reais para que essa área fosse destinada a algumas empresas que estariam sendo instaladas aqui no nosso município no entanto essa negociação foi avançando 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 e chegou um determinado momento que a prefeitura chegou no proprietário dessa área e falou que não havia condições de pagar essa propriedade para ele e essa propriedade é de aproximadamente 800 mil reais ou seja até era um milhão de reais também mas seria pago em o proprietário concordou em até 24 vezes para ser pago veja bem informação extra oficial mas enfim são informações que eu adquiri e o que eu quero dizer com isso será que não seria melhor ao invés de adquirir a área do INSS essa área com os empresários ou então por que não trouxe a informação para nós desse distrito industrial que a gente precisa saber em que pé que está com as empresas que vai vir com as empresas que vai pegar essa área quem são os empresários daqui de Conchal que está esperando por essa propriedade há muito tempo então quando a gente faz o pedido do requerimento que não chega até a gente gera muitas dúvidas gera muitas dúvidas então por isso que seria letal quando você faz o requerimento e eles atendessem trazer esse esclarecimento para que a gente não possa ficar com essa dúvida e depois um município vem em dada e faz a pergunta a gente não tem resposta aí é onde que chega o vereador não serve para nada o vereador não faz nada é isso que cai sobre cai sobre a gente por que? porque a gente faz o pedido faz o pedido de informação usa da nossa prerrogativa faz o pedido de informação a informação não chega depois chega uma outra informação que não é oficial mas que faz sentido aí o que que acontece? então por isso que eu falei na minha fala passada para que quando a gente fazia esse requerimento atendesse mesmo que ele viesse com poucas com poucas respostas mas que viesse com uma resposta para a gente poder chegar e falar para aquelas pessoas que nos tem dado no nosso dia a dia então é só uma palavra para a Donzai senhor presidente demais companheiros e companheiras eu fiz uma indicação pedindo que seja feita a sinalização ali na vida da União porque ela foi recapada atendendo um pedido bastante bastante urgente e necessário foi feito o recado mas ela tinha uma faixa que é destinada a ciclistas a pedestres né que tem umas tartaruguinhas ali que separavam o trânsito de veículo do pessoal como as calçadas são intransitáveis ali não existe calçada na reunião de nenhum dos lados é intransitável as pessoas bicicletas as pessoas pedestres precisam andar pela avenida e havia então a separação de um tartaruguinhas que tinha lá e depois que foi feita a recapagem não foi refeita essa sinalização e está de verdade bastante perigoso porque os veículos acabam tomando a área toda o leite de carroçada todo da avenida colocando em risco o grande número de pessoas pedestres que passam ali então por isso que eu pedi uma atenção especial para que seja feita o quanto antes essa sinalização do local nós fizemos também criadores de Roberto a moção de congratulação para o pessoal da organização do pedal da integração esse evento foi uma uma junção do conselho do histórico com os grupos de ciclismo aqui da cidade o ciclismo que é um esporte que tem crescido de maneira exponencial em todo lugar e fosse feito essa esse evento então foi de verdade um grande sucesso quase 700 quase 700 pessoas tiveram presente veio gente de São Carlos de Campinas da região toda veio aqui para se virar e um bacana então é um exemplo de que as ações do poder público sendo feitas em participação com a comunidade com a coletividade elas dão certo então o pessoal foi superou divergências superou entraves que se quis fazer o evento e se fez quer dizer quando se quer fazer se acha um jeito quando não se quer se acha uma desculpa então eu quero parabenizar esse pessoal todo tanto da prefeitura quanto o pessoal das equipes de bicicleta e de ciclistas que se juntaram e fizeram esse belíssimo evento que o setor do risco tem feito um bom trabalho fazendo um bom trabalho está se empenhando estão criando agora aquilo que é aqui a trilha das capelas não sei se vocês já conhecem é um passeio que se está fazendo está se organizando aqui essa trilha são 16 capelas na cidade e na zona rural perfaz um total de 79 quilômetros parecido com esses outros passeios que tem esses outros trajetos o caminho da fé o caminho do sol outros passeios todos que podem ser feitos e que atraem também bastante gente no município mais um evento bacana que está sendo organizado e também em comunidade em parceria da prefeitura com com a sociedade civil com a comunidade então isso de fato dá certo eu acho que é um caminho que tem que ser seguido cada vez mais nós recebemos também aqui um ofício da Caixa Econômica Federal que nós fizemos um pedido em função do mal atendimento que é prestado na Casa Lotérica para as pessoas que vão lá é comum a gente passar lá e ter umas filas enormes a Casa Lotérica além dos jogos recebe um monte de contas tem um movimento muito grande em alguns dias em especial você faz fila e sai para fora as pessoas ficam ali no solo pessoas de idade mesmo quem não tem tanta idade assim mas fica no solo uma coisa ruim muito ruim atendimento muito ruim na maioria das vezes então nós pedimos a Caixa a possibilidade de se instalar uma outra Casa Lotérica na cidade um outro ponto atendendo aqui e atendendo lá eles explicam dizendo que não dá por uma questão de coisa um balelo aqui mas não se comprometem a melhorar o atendimento porque o que nós abordamos aqui no ofício foi o mau atendimento então quando ele fala que a Casa Lotérica ainda tem espaço para capacidade de absorção de mais atendimentos no que entende ao recebimento e tal mas olha a situação que as pessoas ficam ali antigamente os bancos eram assim também agora tem uma lei que as pessoas tem que aguardar sentadas de um mínimo que se ofereça um mínimo de conforto um mínimo de bem estar para as pessoas que vão lá então a Caixa disse num information aqui rolou e rolou que não pode que tal não sei o que mas o assunto principal que é em relação ao mau atendimento aos usuários eles não abordaram então nós vamos pensar numa maneira de replicar isso aqui de verdade não atendeu aquilo que a gente queria se eu fiz nós vamos pensar numa forma de replicar isso e eu não sei talvez se seja possível caso a Caixa não tome providência bem como o doutor Ivan seja possível uma lei municipal que obrigue a Caixa a seguir as mesmas normas do banco de atendimento não é? eu não sei se é possível isso no princípio mas se for o caso então já que a Caixa não faz a Prefeitura faz a gente faz um projeto obrigando a Casa Lotérica a oferecer as condições mínimas de segurança e atendimento para os seus crianças não é? então aqui já mais um desafio para o nosso super doutor Ivan porque não pode realmente quem passa ali eu acho que todos aqui passam e é terrível muitas vezes o que a gente vê ali então acho que a gente pode pode melhorar é o que eu digo a gente aqui nunca pretende inventar a roda a gente não quer fazer nada que seja melhor doante nada que seja inusitado mas tentar melhorar naquilo que for possível melhorar a gente quer colaborar com isso aqui também quero parabenizar o pastor Joás pelo projeto Setembro Amarelo pastor é muito importante quem já falou eu já tive lamentavelmente eu já tive casos assim na minha família e é de fato muito dolorido as pessoas que passam por isso o que se puder fazer nesse sentido de concentração de ajuda uma bela iniciativa também do pastor e para encerrar eu quero fazer colo também aqui o pastor Joás e os outros meus colegas a Gelinho em relação ao dia das mães mãe é uma palavra tão única é um ser tão único que é a única palavra da língua portuguesa que não tem rima nenhuma palavra rima com mãe é única em todo o seu aspecto em toda a sua formação mãe é única e eu quero parabenizar todas as mães mas eu peço licença para parabenizar aqui três em especial a minha mãe a dona Felezinha a mãe dos meus filhos a minha esposa a Márcia e a mãe da minha neta a minha filha Gabriela então a essas com todo respeito e carinho a todas as outras mães mas a essas três vai um beijo especial boa noite uma palavra ao vereador Eliseu boa noite senhor presidente meu nome da mesa amigas vereador vereadora nosso amigo prevo a ex-vereadora da casa também os amigos que nos visitam nesta noite muito obrigado por ter vindo em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela minha mãe e na qual eu parabenizo e eu parabenizo todas as mães de Conchal pelo dia 13 de maio parabéns mãe pelo seu dia muito especial que Deus abençoe a todas as mães de nossa cidade e do mundo inteiro deixo aqui meus parabéns a todas senhor presidente fiz uma indicação até faltou não sei o que não é até bem esqueceu o José Roberto estava conversando sobre o problema da porta das escolas e presenciou uma coisa que não me agradou e não agradou muita gente e muitas reclamações veio até a mim também existe ali a faixa do ônibus e dos pais que vão buscar as crianças fica onde e encontrei lá uma cena não sei se aconteceu foi concretizada as lutas ou não mas uma viatura parada em cima do canteiro e dois quartos com uma prancheta na mão anotando quem parasse ali para ser multado eu achei muito injusto isso por quê? os pais vêm buscar as crianças dando educação para o filho e aí está sendo vulnerado por alguém que ele diz assim poxa essas pessoas estão protegendo nossas crianças e estão lá com a prancheta na mão para fazer a multa muito bem a mão de quem eu não sei ainda algumas pessoas que por ali passaram e eu reclamaram comigo e nós fizemos uma indicação cria-se então uma alternativa para que os pais e os ônibus não se confrontem ali aonde vai parar o carro um quilômetro longe da escola os pais têm um tempo muito curto na hora do almoço para buscar o filho ou levá-lo à escola e precisamos valorizar esta esta atitude dos pais e não onerar os pais que vão ali e eu fiquei muito aborrecido com isso porque eu recomei para eu me atender prontamente e tem uma alternativa quase todas as escolas ou todas as escolas do nosso município elas têm duas saídas porque não crie então uma alternativa o ônibus de um lado os pais pegam os filhos do outro tem os monitores que podem ali monitorar a saída das crianças que é muito rápido não estou aqui contentando a nossa guarda que a nossa guarda é uma guarda muito boa e o povo olha por um carinho muito especial para nós ter a nossa guarda mas a guarda tem que dar proteção porque nos dois guardam lá na sombra com a pracheta na mão não vem na rua então ajuda no trânsito então crie essa alternativa porque nós estamos indicando aqui para criar busca alternativas para que os pais e alunos possam buscá-los com segurança e eficiência sem prejudicar os fluxos de veículos e também sem seres prejudicados então dão uma dica aí senhor presidente para o prefeito tomara que ele olhe com carinho isso porque aqui também várias pessoas encontrei no banco aqui na esquina da câmara reclamando que o guarda montou para onde os pais então eu pergunto vou vir de avião de copo para descer descapinha subir descapinha para cima não tem como eu gostaria muito que o diretor da educação junto com o prefeito vices com carinho e crise alternativa então a minha fala por hoje é só senhor presidente muito obrigado senhor presidente segundo o secretário senhores vereadores imprensa aqui presente ex-vereador o senhor Breda o qual o pai leva o nome dessa casa brevemente estaremos transferindo essa placa para a câmara nova será muito bom senhor presidente estarei fazendo o requerimento eu já falei com o departamento a respeito eu creio que o vereador Rodinei até fez um pedido dos estritos eu acho que esse que você não teve resposta o senhor veio aqui dos dois e a questão lá de Padoassar é uma situação muito simples de se resolver o distrito 2 já é uma situação mais complexa eu até entendo lá que a situação não é tão rápida mas o distrito lá de Padoassar o pessoal está esperando e eles querem já construir eles querem fazer os seus galpões querem sair muitos do aluguel então eu não sei assim por que não está sendo colocadas informações as claras essa empresa que pegou por que que não comunica a todos esses empresários o andamento da regularização daquela área então vou estar fazendo espero que a resposta venha o mais rápido possível volto a bater na tecla na questão do plano de carreira eu creio que o prefeito está debruçado em cima mas eu acho que ele dormiu porque até agora essa casa não foi convidada para nenhuma reunião e isso é muito sério porque já faz já um tempo que foi revogada a incorporação da BDF o promotor segundo a informação que ele mesmo nos passou estaria cobrando o executivo mas eu creio que essa casa tem um direito no mínimo direito ali de ser convidada para pelo menos participar eu sei que a prerrogativa é do prefeito mas nós precisamos dar um retorno à classe dos munícipes que são funcionários públicos porque às vezes a gente trata o funcionário público ou muita gente trata com desdento mas são eles que mantêm todo o sistema municipal público funcionando desde daquela pessoa que atende lá no CNF o bebezinho até aquele que trabalha no cemitério na hora que é feito o funeral a todas as pessoas então eu não sei se o sindicato foi convidado pois até agora eu também não tive nenhuma comunicação por parte do sindicato sobre a CI eu acho que o vereador falou que que acha eu já tenho certeza que está bem claro que o executivo está querendo barrar a CI porque tem um documento tem um documento que o próprio executivo formalizou uma sindicância dizendo que ninguém sabe nada que ninguém viu nada que ninguém participou de nada que a culpa é só da cooperativa num desvio de mais de 100 mil de quase 100 mil reais então essa CI também não está investigando só esse desvio está investigando o desvio da administração passada e a sindicância foi formada por quem? cargos de confiança do próprio executivo então chega a ser ridículo achar que só a cooperativa teve culpa que aqui ninguém teve culpa de nada que ninguém sabe nada parece o Lula falando então espero que ele não venha testar um documento desse porque ele está assinando um atestado de incompetência porque saber tudo o prefeito não precisa saber mas ele tem que ter cargos que se responsabilizem que é o sistema de citação faz a cotação a empresa ganha só que não acaba ali na citação depois tem que receber o produto e quem atestou o recebimento e não existe dizer olha eu sabia foi de boa fé não existe infelizmente se errou tem que ser penalizado é simples você passou no radar mas você vai ser lutado é simples não tem muito como dizer ah meu prejuízo era porque ele não sabia vem acompanhando o que o outro vinha fazendo o outro estava fazendo errado vamos continuar fazendo errado não existe isso foi a citação feita nessa gestão que no mínimo alguém devia ter já sido penalizado outro papel que veio da parte da nutricionista que ela mesmo de licença materialidade era responsável pelo departamento lá pela cozinha todos então não tem como ou ela está afastada ou ela está trabalhando e ela disse que ela era responsável mesmo afastada então são situações que vai gerando realmente dúvidas sobre a comissão de investimento que é que eu entendo que já deveria ser acionado o ministério público porque daqui a pouco vai vencer os seis meses não pode ser prorrogada e vai acontecer o que com essa casa o mesmo que aconteceu o plano de carreira a mesma coisa nós fizemos aqui uma reunião de comissão prometeu-se aqui para o sindicato e alguns funcionários que até o final do ano passado o plano de carreira estaria aqui que iria se botar junto a relogação da incorporação junto com o plano de carreira e nós viramos o que? o tipo de chacota foi o que aconteceu então se não fizer nada se não acionar eu tenho certeza que ele não está porque veja bem foi ameaçado ele mandou e depois fez um pedido em fevereiro e ele não está nem ali entendeu? então vai vencer o prazo tem que encerrar os trabalhos não tem documentação para se comprovar e quem vai ser culpado quem vai ser penalizado quem vai ser acionado nesse prejuízo que foi dado ao horário público quem? então se ele não é o culpado alguém foi então é importante olhar dessa forma espere também de parabenizar o pastor de Joás pelo belo projeto de prevenção ao suicídio tive duas irmãs por parte da minha mãe que se suicidaram também é muito triste uma inclusive tomou veneno na frente de uma filha que trouxe esse trauma até na adolescência muito pequenininha então é muito triste eu acho que quem já viveu isso era inclusive essa última que se suicidou era a minha madrinha e uma pessoa que muito querida e não deu tempo as duas vieram alto então é muito importante realmente a família e parabéns para o projeto sobre os bancos eu já falei em outras ocasiões aqui a culpa da lotérica não é só a lotérica a culpa é dessa agência que as pessoas sem informação está lá na conta pagada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou lotérica e prestadores e eles não querem receber eles têm uma estrutura muito maior muito mais confortável e se negam a receber eu já discuti com a ex-gerente Alcione então na verdade aquela fila poderia ser reduzida porque quem vai fazer o jogo não tem como tem que fazer lá mas para pagamento de contas se a pessoa não tem conta aqui se a pessoa é conta pequena eles não querem receber hoje eu vim aqui eu vim aqui depositar um dinheiro e várias pessoas sendo dispensadas por essa situação não é culpa da menina que está na frente não porque ela é orientada essa é a ordem é culpa da administração da Caixa Econômica Federal então nós podemos sim realmente fazer algum tipo de projeto que venha obrigar não só aqui já aconteceu também em Santa Terra eu acho que é importante isso parabenizar todas as mães também as belas palavras dos vereadores o professor Joás o Wagner o Geni o Boninho e em especial a minha mãe a Ana Lizaura que nos criou quase que sozinha meu pai foi embora de casa ainda muito cedo e ela foi pai mãe nos educou e foi uma guerreira a minha esposa também que tem sido uma mãe de maneira incondicional exclusiva pela situação do meu filho eu vejo que uma mãe realmente abre mão de tudo e de todos para cuidar do seu filho dá-los parabéns aqui temos uma mãe aqui uma pessoa que eu creio que foi presenteada hoje tivemos essa notícia do meio ambiente a dona Conceição Galdina a qual eu conheço desde o meu primeiro mandato que educou muito bem seus filhos o responsável pelo meio ambiente é o Júlio uma pessoa que é muito profissional e que tem feito um afim com o trabalho lá no meio ambiente e que tem trazido o que? Resultados hoje eu recebi essa notícia dessa economia do departamento de meio ambiente o qual estendo aqui meus parabéns ao Júlio e que ele continue fazendo esse belíssimo trabalho então parabéns a Conceição que se empenhou eu sei que abriu mão de muita coisa também toda amanhã e deixar aqui meus parabéns a todas as mães conchalenses e de cada um aqui dos novos vereadores mesmo assim que não estão entre nós meus parabéns obrigado senhor presidente boa noite agradeço a presença do ex-vereador Breda da imprensa servidores públicos dos ministros das protetoras e internautas que nos assistem tem alguns vereadores aqui falou da CEI só para explicar a CEI está sendo conduzida pela Câmara de Vereadores por essa Casa de Leis de uma maneira corretíssima creio que nunca antes visto nessa cidade de uma maneira sem ver a cor amarela a cor vermelha ou até a cor da corrupção do interesse próprio do individualismo político do bairrismo político ministradas por esses que há muitas décadas comandam essa cidade o executivo prometeu a execução da auditoria e como outros vereadores aqui já já falaram também há muito há muito tempo no ouço escutadas a auditoria nem sou convidado a participar da mesma auditoria que não é apenas feita pelo que o vereador informou aqui por cargos de confiança mas sim até por autoridades dessa cidade ex-autoridades dessa cidade sempre falei que o interesse principal da CEI não era apenas apontar o que foi feito errado mas sim para desmistificar esse estrelismo político feito regados por mentiras implantadas da cidade fazendo coro as palavras do presidente da CEI vereador rodinei amanhã 8 de maio o executivo será formalmente cobrado para que nos virem os dados solicitados referentes ao período de 2013 a 2017 no prazo de 48 horas a CEI ela solicitou documentos de 2009 a 2017 duas gestões completas 2009 a 2016 e 2017 para que? para ter a transparência para mostrar ao povo de Conchal que política pode se fazer da maneira correta de uma maneira imparcial de uma maneira sem interesses de uma maneira que não queira extrair o fideio do povo das crianças dos idosos das mães que aqui se falou muitíssimo bem é isso o interesse da CEI e ela vai ser feita sim e ela vai mostrar resultados sim queira ou não queira queira ou não queira os recados enviados para nada servem os obstáculos políticos criados para nada servem porque o bem dessa vez tem um povo do seu lado quero parabenizar o contor a equipe do contor e do organizadores do pedal integração já foi falado aqui pelo procurador Wagner e pelo Robson e eu faço por as palavras de vocês e quero parabenizar o setor de meio ambiente na manutenção dos dados e pré-requisitos exigidos pelo município Veneazô além disso da condução do projeto Guardiões da Natureza pois além de ser um programa de educação ambiental que apesar do pouco tempo de execução já demonstra resultados bem favoráveis e nos deixam bastante otimistas para o futuro da colégia seletiva e a reciclagem no município além disso a iniciativa é de extrema importância pois agrega como ferramenta principal de sua articulação socioambiental alunos da rede pública da rede privada testes e APAI sendo assim posso afirmar que com a manutenção do apoio do investimento prestado pelo executivo para com o meio ambiente a reciclagem é uma das melhores alternativas para que o meio ambiente tenha um equilíbrio e possa se regenerar lembro que no próximo domingo 13 de maio comemoramos o dia que a lei áurea foi sancionada pela princesa Isabel com o objetivo de acabar de forma definitiva com a escravidão no Brasil normalmente essa data é celebrada nas escolas e instituições de ensino com o intuito de reforçar a história da luta pela criminalização da escravidão uma prática considerada hedionda nos dias de hoje infelizmente a discriminação racial ainda predomina em diversas camadas da sociedade brasileira assim o dia da abolição da escravatura também segue como mecanismo de conscientização e educação para ajudar a erradicar completamente qualquer tipo de preconceito racial nesse mesmo dia comemoramos os dias das mães o vereador Wagner aqui falou muito bem mãe não tem rima e é uma verdade eu me sinto privilegiado pois tive mães espetaculares espetaculares a minha mãe as minhas avós as minhas tias e as mães dadas pelas vidas que são amigas conselheiras então esse texto dedico a estas mães e a todas as mulheres que tem o privilégio de ser mãe na missão de continuar a obra da criação Deus colocou aquela que além de gerar alimenta orienta acolhe assiste protege e se for preciso dar a vida pelo filho e a vocês mamães o reconhecimento de filho pai esposa e de todos que veem a esperança de uma sociedade melhor e mais humana e mais justa é graças a vocês mamães que o amor e o respeito entre as pessoas resistem a todas as mudanças vocês sempre foram e continuarão sendo o escudo e a base da família por isso tudo que nessa data tão especial rendemos nossa gratidão carinho admiração respeito e homenagens dia de expressar admiração por todas as mulheres que se engrandecem por ser mãe mãe é mãe e não importa se o amor é fruto do ventre ou não mães adotivas avó porque é mãe em dobro um feliz dia das mães a todas as mães nada mais vem a tratar declaro encerrado os trabalhos da preiniciação convocando a sexta sessão ordinária do segundo ano da 18ª legislatura realizada no próximo dia 21 de maio de 2018 a 19h solicito sob a proteção de Deus declaro aberto o trabalho da 10ª sessão extraordinária do segundo ano da 17ª legislatura da Pâmara Municipal de Conchal solicito o primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores Anitta Corrê da Costa Cid Sampaio Corrê Edilson Roderley Bonini Eliseu Tainoni Geri Aparecida Sampaio João João de Andrade José Roberto Guimarães Paulo César Sousa de Almeida Roberto São Paulo de Rio Pedro Presidente Júlia Eferes da Silva Wagner Eduardo Fábio Rosal Está em votação o ato da sessão anterior o favorável permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado será assinado pela mesa solicito o primeiro secretário que ele confere que compõe a ordem do dia da presente sessão projeto de lei complementar nº 11 de 2018 dispõe-se para atualização do plano de anual de 2018 a 2021 instituído pela lei complementar nº 416 de 10 de novembro de 2017 interessado prefeito do município de Monchão em discussão com a palavra de Eduardo Vargas senhor presidente aqui é mais para dar uma satisfação para as pessoas que estão presentes aqui do que nós estamos votando hoje existem três leis técnicas que regem a questão orçamentária do município que é o plano plurianual que ele é feito prevendo como será o orçamento quatro anos seguinte a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual com o decorrer desse plano atual ele foi feito em 2017 prevendo 2018 a 2021 no decorrer do andamento da gestão pública vão surgindo novos projetos vão entrando novos recursos projetos que não estavam a princípio previstos nesse plano plurianual e é necessário que haja feita então essa atualização para que sejam passadas as informações para a Odesp então o prefeito faz isso e manda para que seja atualizado esses valores é só é uma coisa muito técnica que contábil que tem que passar por essa por essa por essa autorização aqui da da Câmara então só uma uma satisfação para os nossos os nossos cidadãos cidadãs que estão aqui acompanhando obrigado em discussão em votação os favoritos companheiros como estão caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade segundo turno de discussão o projeto decreto desnativo número 5 de 2018 dispõe sobre a licença da vice-prefeita municipal para ausentar-se do município interessado vereador em discussão em votação os favoritos permaneçam como estão caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade em turno único de discussão nada mais da vina tratada declaro encerrado o trabalho da preinciação boa noite Deus abençoe